Bonjour, aqui é o Luciano Rezende e hoje eu tô aqui pra te dar mais uma astúcia. É uma dúvida. Quando que as pessoas escrevem tu ou tus? T-O-U-T ou T-O-U-S? Quando que você escreve um quando você escreve o outro? Sendo que os dois são adjetivos indefinidos. Então vamos lá, vou te falar sobre isso agora. Vamos lá. Por exemplo, com a letra T. Tout le monde dit. Todo mundo diz. Esse é com a letra T. Vamos a um exemplo com a letra S agora. Tous les jours, je me réveille tôt. Todos os dias, eu acordo cedo. Esse é com a letra S. Tous les jours, todos os dias. Vamos à explicação. Então, a regrinha básica é... Se quando você for utilizar tudo, à frente desse tudo tiver um plural, le, que é L-E-S, ou dé, que é D-E-S, ou leur, que é L-E-U-R-S, então você escreve com a letra S e não com a letra T. Então quando tem um plural na frente, esses três plurais, L-E, D-E-U-L-E-U-R, então você usa esse S. Você viu que agora mesmo eu falei assim, ó... Tous les jours, esse L-E, se fosse L-E, seria singular. Agora, se você ainda não viu esse vídeo que eu falo sobre L-E e L-E, que é a diferença desse artigo, esse artigo O e O-S, ou AS, então quando você fala no plural é aberto. L-E, tous les jours, tous les jours, não dá, tá vendo? Então quando tem um plural L-E, D ou leur, aí você escreve com a letra S e não com a letra T. Primeiro exemplo, tous les jours, tous les jours, il va à la piscina. Esse L-E é plural, então você vai escrever com a letra S. Todos os dias ele vai na piscina. Tous les jours, il va à la piscina. Então, tous les jours, então você já entende que é com a letra S e não com a letra T, esse T. Vamos ao outro exemplo. Ou seja, todo o longo dessa jornada, desse dia, eu caminho na borda da praia. Tous les jours, aqui deu até uma liaison. Tous, você já sabe que é com a letra T. Então, aqui não teve os plurais L-E, D ou L'OR, então você escreve com a letra T. Resumindo, se você, se tem um plural D, L-E ou L'OR na frente de tu, você já sabe que você escreve com a letra S e não com a letra T. Merci beaucoup, não deixe de se inscrever aqui no canal e também de deixar um comentário que faz toda a diferença pra mim. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto